O céu noturno está repleto de objetos incríveis que às vezes até passam despercebidos das nossas observações, mas também existem aqueles que já conhecemos muito bem e são até referência entre todas as estrelas visíveis. O incrível aglomerado das Pleiades é um exemplo, sendo uma região do céu noturno muito especial, visível em todas as noites de verão aqui no Brasil. A verdade é que as Pleiades é um dos poucos objetos do espaço profundo que pode ser visto com certa facilidade aqui da Terra e isso explica porque essa região é usada como referência nessa época do ano. Talvez sendo um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, hoje eu vim aqui a céu aberto para explorarmos esse aglomerado constelação visível na direção da constelação de Touro. Quando nos aproximamos do verão aqui no hemisfério sul, nós vamos ganhando novas constelações no céu que não estavam visíveis no inverno. É um ciclo anual causado pela perspectiva da posição da Terra em sua longa órbita ao redor do Sol. Nesta época do ano, temos a constelação de Órion como principal ponto de referência entre todas as constelações visíveis. A estrela Sirius volta a ser visível nas primeiras horas da noite e o aglomerado das Pleiades aparece ao mesmo tempo na direção da constelação de Touro. No céu noturno, o aglomerado é visto como uma nuvenzinha quase apagada, inclusive estou vendo ele agora, mas ainda é o melhor aglomerado para ser observado a olho nu em relação a outros que também são visíveis sem o auxílio de telescópios. Em nossa jornada até as Pleiades, primeiro precisamos viajar mais de 425 anos-luz através do espaço, até uma região localizada fora da parte mais densa da Via Láctea e longe do centro. Chegando por lá, as coisas podem se revelar de uma maneira um tanto diferente do que vemos aqui da Terra e encontramos uma região do espaço incrivelmente rica em estrelas, ao contrário das apenas nove principais que conseguimos observar a olho nu aqui da Terra. Apesar das inúmeras lendas, a ciência por trás das Pleiades revela um aglomerado aberto. Ou seja, quando várias estrelas nasceram a partir da mesma nebulosa, e estão distribuídas por uma região do espaço que não passa de algumas dezenas de anos-luz de diâmetro. Em contrapartida, temos os aglomerados globulares, que ao contrário do aberto, é uma região gigantesca com milhares de estrelas espalhadas por uma região do espaço com até centenas de anos-luz de diâmetro. Em outras palavras, as Pleiades são basicamente um tipo de aglomerado aberto, porque suas estrelas não estão esfericamente distribuídas da forma que seria esperado em um aglomerado globular. Dessa forma, como estamos falando de uma região com bastante estrelas, essas nove que vemos aqui da Terra é só uma pequena parte do aglomerado inteiro e, olhando através de um telescópio, podemos identificar outras centenas de estrelas. Não é à toa que os astrônomos já conseguiram confirmar mais de mil estrelas dentro de um diâmetro de mais de 30 anos-luz. Pois é, aquele lindo e aparente pequeno aglomerado é gigantesco e as estrelas principais que vemos a olho nu aqui da Terra são só uma pequena parte de um grupo de estrelas muito maior que se formou a partir de uma nebulosa muito densa há cerca de 150 milhões de anos. Basicamente, o aglomerado existe a só 5% do tempo referente da idade da Terra e, por outro lado, as estrelas do aglomerado são interessantes por si só. Elas são conhecidas como Alcione, Atlas, Electra, Maia, Merope, Tygera, Cleone, Celano e Esterope. Temos então o grupo principal de estrelas e, por incrível que pareça, não precisamos falar delas separadamente, pois são literalmente irmãs e suas características são muito semelhantes entre si. Elas são gigantes azuis muito quentes, com distâncias que variam de pouco mais de 10 anos-luz, já que o aglomerado se formou da mesma nebulosa. Essas estrelas são incrivelmente jovens, brilhando intensamente e queimando toneladas de hidrogênio no núcleo a todo instante. Por serem estrelas grandes, seus brilhos podem ser centenas ou milhares de vezes superior ao do Sol. Afinal, não é à toa que pela distância o aglomerado só seria visível caso seus astros fossem realmente muito brilhantes. Tais características revelam que o grupo estelar é de classe B, o que diz muito também sobre seu futuro, já que estrelas grandes e luminosas como elas vivem muito bem pouco em relação a estrelas como o Sol e não devem ir muito além de centenas de milhões de anos. Entre toda essa população de estrelas, os astrônomos também identificaram muitas anãs marrons, provavelmente que surgiram a partir da insuficiência de material para formar estrelas maiores. Já que as anãs marrons ficam no limite entre ser um planeta super gigante e uma estrela pequena, afinal não possuem massa suficiente para causar pressão no núcleo ao ponto de causar a fusão de átomos de hidrogênio. Até aqui, percebemos que o aglomerado que vemos no céu é um lugar incrível e pode ser muito mais misterioso do que podemos imaginar. Indo um pouco mais fundo nas Pleiades, a região ainda possui uma nebulosa de reflexão que acaba deixando o aglomerado ainda mais lindo do que é. No entanto, essa nebulosa causa controvérsias entre os astrônomos o tempo todo, já que há quem diga que não está associada às Pleiades e alguns falam que é apenas o resto da formação do aglomerado. Hoje em dia, os astrônomos consideram a primeira opção como correta e dizem que, na verdade, as estrelas do aglomerado apenas acertaram em cheio a nuvem de gás e estão atravessando enquanto viajam pela Via Láctea. Mas olha só que cenário! O aglomerado nasce aleatoriamente, orbita o centro galáctico, encontra uma nuvem de gás avulsa no espaço interestelar, a luz das estrelas ilumina esse gás e cria um dos cenários mais incríveis do céu noturno. Infelizmente, a nebulosa não é visível a olho nu, mas com a câmera certa você consegue capturá-la. Certo, o aglomerado é jovem, tem estrelas a perder de vista e uma linda nebulosa nas redondezas. Então, qual vai ser o destino dele? Como tudo nessa vida, as Pleiades também chegarão ao fim em cerca de 200 milhões de anos. Quando a gravidade das estrelas não será mais forte o suficiente para manter unida toda aquela família de objetos e, então, elas estarão uniformemente distribuídas pelo disco galáctico. Até lá, o aglomerado continua a se mover em direção à constelação de Órion a cerca de 40 quilômetros por segundo, mas ainda assim estamos falando de um evento de uma escala de tempo assombrosa. Mas o fato é que o aglomerado um dia vai deixar de existir e temos a sorte de observá-lo hoje em dia. As Pleiades ainda guardam outros mistérios que requerem mais observações. Como é o caso de possíveis detecções de exoplanetas em estrelas por lá, os astrônomos também observaram discos de poeira ao redor de estrelas, o que poderia evidenciar a formação planetária. Além de que a população de estrelas pode ser muito maior devido a os sistemas binários possivelmente não descobertos. De qualquer forma, quando você for observar as Pleiades, lembre-se dessa nossa viagem e como essa região do espaço é tão incrível. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal, ainda convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!